Música No dia 8 de janeiro, uma solenidade marcou a posse da nova direção do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Estiveram presentes professores, técnico-administrativos, estudantes e autoridades acadêmicas da universidade. A pró-reitora de planejamento lembrou da trajetória de 12 anos de trabalho como diretora do CCNE. A nova direção já tem demonstrado ao longo do tempo, são dois coordenadores de pós-graduação, professora Sônia e professor Félix, que vem atuando fortemente junto ao CCNE, junto ao conselho do CCNE, com muito boas ideias, trabalhando em várias comissões e demonstraram ser pessoas de bom senso. E a gente acredita que esse trabalho que a gente começou e conseguiu fazer durante 12 anos, que ele vai ter continuidade e vai ser ainda melhor para um crescimento maior ainda do centro. Com nove cursos de graduação e dez programas de pós-graduação, o CCNE é considerado um dos maiores centros da universidade, o que se torna um grande desafio para a nova gestão. É um centro enorme, com um grande número de servidores, de professores. Há muitas ações que a gente vai ter que desenvolver nesse período, nessa gestão. Nós contamos com os prédios mais antigos da universidade, então há muita reforma, muita atividade, mas a gente conta com o apoio de toda a equipe. É uma equipe muito ativa, muito engajada, e a gente espera, junto com essa equipe, dar conta de todo esse trabalho. Durante a cerimônia, o reitor da UFSM aproveitou para desejar um bom trabalho na elaboração dos projetos de ensino, pesquisa e extensão do centro. É hora de avançar, há espaço para avançar e para aproveitar cada vez mais o potencial humano que temos no Centro de Ciências Naturais e Exatas. Legenda Adriana Zanotto